Música Confronto entre Zovincira e a aldeia Berema, no Saulidum, Sucusal, município de Manatuto, acontece em Loro Ida, Fulanganeiro, Tinarihundrua, Ronuloresintolo, mais ou menos Tukulima, Loro Kraik, onde resulta o padre Nelson Freitas Kanek e a parte Ulu, também desconfia a retentuda Rússia Jovembalo. Comandante Penitele, município de Manatuto, informa, polícia rona ou na declaração Rússia Jovembalo, no caso refere-se a Louriba, resiste ao Ministério Público, no nebel processo de lei. O caso Idané, agora a polícia recolhe o Rússia Jovembalo, depois que aconteça o Rússia Jovembalo, quando a polícia recolhe o suspeito, me informa, lança uma entrega para a polícia, me informa, me entrega para a polícia, me informa a identificação, pode ser uma declaração, e o remata o Rússia Jovembalo, e agora tem o resumo do Rússia Jovembalo, e segunda-feira, eu não vou fazer o Ministério Público, eu não vou resistir ao Ministério Público. Então, o caso de crime, e o processo de lei, não é o que eu vou fazer. João da Costa explica, mas que suspeito, o família Rússia Jovembalo, desculpa a vítima, padre Nelson Freitas, mas bem o crime, tem que o processo de lei. Parte da família, ou não os jovens, os bairros, ou família, ou autoridade local, mas o parque, a residência, o desculpa, e não é o que você está fazendo. O que você está fazendo, a cara também tem respeito, e a liderança, e o que você está fazendo, e o que você está fazendo, se você está fazendo, mas o que acontece, e o que você está fazendo, desculpa, não é o que você está fazendo, mas bem o crime, não é o que você está cometendo, tem que o processo de lei. O comandante Benetel, em município de Manatuto, declara, mas que suspeito, o família, não autoridade local, que o senhor não desculpa, para a vítima, padre Nelson Freitas, mas bem o processo de justiça, continua lá. Juliana Pereira, Tomás Soares, GMN.